Olá amadinhas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os meus favoritos do mês, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que foi que eu usei, que eu gostei bastante, que eu comecei a usar agora, que já me deu um bom resultado, tá bom? Então meninas, o primeiro que eu usei e abusei, já acabou, foi o shampoo da Elcev, tá? Esse shampoo é muito, muito, muito bom meninas, eu super indico pra vocês o Hydra Detox, tá? A minha raiz ficava até 3 dias, tranquilamente, sem ficar aquele óleo, aquela coisa pesada, ele super funciona pra isso, então eu gostei, valeu super a pena e pretendo comprar assim novamente, tá bom? O primeiro foi esse, o segundo que eu falei pra vocês que tinha vindo, né, da Odorata, esse sabonete líquido para calcinhas, eu gostei também meninas, super, ele estuma bastante, rende muito, tá? Eu gostei muito, limpa bem também, tá bom? Eu gostei muito, muito mesmo, tá? Então quando acabar, eu quero continuar até usando o dele, ele é muito bom, tá? E não custa tão caro assim, acho que foi 7, se eu não me engano, de 7 a 14 reais, uma coisa assim, tá? Porque varia de campanha pra campanha, tá? Então, se vocês pretendem comprar, super apoiado. A próxima, meninas, é essa escova aqui que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, além de super fofa, ela é muito, muito boa, principalmente pra desembarassar cabelos molhados. É muito rapidinho, meninas, ela não engancha, é muito boa e não quebra o fio, que é mais importante, eu gostei muito, muito. Essas bolinhas delas também é bem ótimas, é maior quando passa no couro cabeludo da gente, é bem relaxante. Então, eu gostei bastante e quero que ela dure um tempão, né? Então pode deixar cair. O próximo, meninas, é esse aqui, a Lisena finalizador, tá? Que eu comprei esses dias, já fiz tipo uma resenha dele aqui no canal pra vocês. E gostei, tá? Pra quem não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Pra vocês irem lá e conferir como ficou o meu cabelo, tá bom, meninas? E é isso. O próximo, que já tem tempo que eu comprei e eu uso, uso e abuso, ainda tem muito, muito não, ainda tem um pouquinho dele aqui, tá? Mas já tem quase uns três meses que eu comprei, foi esse reparador aqui da Garnier. Ele é muito perfumado, meninas, nossa, ele é mais cheiroso, ele é bem, cheiro bem gostoso, não deixa o cabelo pesado, tá? E super funciona, ele hidrata bastante as pontas, que é o lugar que a gente deve passar mais, né? O reparador de pontas, tá bom? Então, vale super a pena. O próximo, os próximos, é esse flash portátil, tá? Que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Ele é um dos meus que não sai, não me, não, pode deixar de me acompanhar de jeito nenhum. Onde eu quiser, ele tem que estar. Ele é muito bom pra você tirar foto e filmar à noite, tá? Ele tá descarregado, mas é isso. A próxima é essa canetinha aqui que eu mostrei pra vocês, que eu comprei também de comprinhas da Avon. Meninas, muito boa, tá? Super indico pra vocês que tá aprendendo aí a fazer delineado, ela é ótima. E esse batom também tá sempre um dos meus favoritos, tá? Eu tô utilizando ele agora. É o batom da Dylos Pro, de 12 horas. E essa cor aqui é o Balete. Muito boa, meninas, tanto na fixação, tanto no vermelho, que é um vermelho diferente, mais fechado do que os outros vermelhos que eu já tinha adquirido da Dylos, tá? E outra coisa que eu tô utilizando bastante, essa é essa minha paleta de maquiagem, que eu tinha e não utilizava. Depois que eu comprei o kit de pincéis, que é esse aqui, tá? Que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, que eu agora não tô usufruindo dela, né? Não tô perdendo tempo. E é isso, ó. Ela tem várias cores e eu tô começando a utilizar algumas cores agora, tá bom? E é isso, meninas. Os meus favoritos do mês são esses. Tô gostando bastante, né, dos pincéis, tá? Pra entender depois, futuramente, comprar outros melhores, como já falei pra vocês. E é isso, tá bom? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like, compartilha com as amigas. E esse foi o vídeo.